Oi galera, hoje está começando mais um vídeo Tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas Como é que vocês estão? Estão bem? Pessoal, hoje venho trazer para vocês Eu e a minha esposa tocando um hino E se você gostar, não esquece, deixa o like Eu vou tocar no violino contra alto Como se fosse um baixo do violino E ela vai tocar na flauta Na simplicidade e na humildade E se você gostar, no final do vídeo, não esquece Deixa aquele joinha, tá bom? Então roda a vinheta, valeu! Só, gente, depois eu curto Eu vou tocar no violino Tchau! 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 Oh, meu Deus! No! Que não! Sim! Deixa eu ver mais perfeitamente o outro. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL